Boa noite, Berlim! Boa noite, Berlim! Boa noite, Berlim! Obrigado a todos por estar aqui e por, primeiro de tudo, por suportar a música brasileira em Berlim. Muito obrigada. É um honra verdadeiramente ter vocês aqui em casa completa. Nós somos mais de 3,000 pessoas no Tempo Drone! Para aqueles que não nos conhecem, nós somos a Bossa FM, uma agência de Berlim que promove a música brasileira desde 2016 na cidade e na Europa. Nós gostaríamos de convidar todos vocês a visitar o nosso site, bossafm.com. Hoje nós temos uma promo especial para todos vocês. Todos os concursos que estão lançados no nosso site estão em vendas. porque se vocês usarem o código Bossa FM, você terá 5 euros de desconto até amanhã. Então, amanhã, amanhã, todo dia, 11, 59 p.m. amanhã, amanhã, é a promoção, ok? Code Bossa FM, mais uma vez. Então, antes de continuarmos, nós definitivamente precisamos agradecer algumas pessoas. Primeiro de tudo, para tomar essa oportunidade de agradecer o time da Bossa FM que está lutando com nós e fazendo tudo o melhor em cada e cada concerto, em cada evento que nós fazemos em Berlim. e para vocês, meu grande amado, nosso grande amado com vocês. Obrigado por estar conosco. E é um grande prazer ser parte dele com vocês. um... Fala um grande aço para a Bossa FM, galera, vamos lá! Também precisamos agradecer... um... Eu gostaria de agradecer um especial para a Hausalter Couture de Welt que sempre levou Gilberto Gil para Berlim. Fala um grande aço para o Hausalter Couture de Welt!